Olá pessoal, tudo bem? Pastor Evanir Vieira aqui. Por que Deus fica em silêncio às vezes? A gente clama a Ele, a gente busca a resposta dEle e tem hora que Ele não fala nada. Se Ele é um Deus que fala, resolve os nossos problemas, fala conosco, por que de vez em quando Ele fica em silêncio? É isso que nós vamos conversar hoje. Está no ar o programa Batalha Espiritual. Vamos lá, a gente sabe que Deus responde orações, responde a minha, responde a sua, responde a de todo mundo. A Bíblia diz em Jeremias 33, 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas escondidas e firmes que não sabes. É verdade, mas tem hora que Ele fica em silêncio. Tem hora que Ele não fala nada. Será por que Ele não fala nada? A Bíblia também fala que entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus fica 400 anos em silêncio, sem falar com o povo. Não usem ninguém, não dá sonho para ninguém, não usem ninguém em profecia, não usem ninguém para pregar a palavra, porque Deus estava chateado com o povo. Foram 400 anos de silêncio devido ao pecado do povo. Vamos entender quatro porquês de Deus ficar em silêncio conosco. Vamos lá, a primeira explicação. Por causa dos nossos pecados. Vamos lá, a Bíblia diz em Isaías 59, versículo 1, não é que a mão do Senhor esteja encolhida, nem o ouvido dEle esteja surdo. Mas é que os pecados nossos estão fazendo divisões entre Ele e nós. Então, quer dizer, o pecado é a principal razão de Deus ficar em silêncio conosco. Tem hora que a gente clama a Ele e Ele não fala nada. A gente pergunta para Ele, Deus, eu devo aceitar esse emprego? Deus, fica quieto. Deus, eu devo casar com essa pessoa? Deus, fica quieto. Qual a mensagem eu devo pregar? Deus fica em silêncio. Por quê? Porque o pecado está fazendo barreira. O que a gente deve fazer? Se arrepender do pecado e se voltar para Deus, para que Deus venha ouvir as nossas orações. Então, o pecado é a principal razão de Deus ficar em silêncio conosco. O rei Saul foi assim. Deus parou de falar com ele, porque ele começou a vacilar, começou a fazer coisa errada diante do Senhor, começou a descumprir as regras estabelecidas por Deus. E aí Deus parou de falar com ele, tanto que ele foi buscar até uma feiticeira. Triste demais a história do rei Saul. Agora vamos à segunda explicação. Porque não suportamos as revelações. Tem hora que a gente não suporta ouvir uma revelação. Você imagina Deus falar com você. Você pergunta a Deus, Deus, minha mãe está muito doente. O que está acontecendo? Como é que vai ser? Aí Deus fala, amanhã de manhã, sua mãe vai morrer. Você não vai aguentar ouvir uma revelação dessa? Pouca gente aguenta. Você acaba, na hora da revelação, tendo um infarto. Você tendo um problema de saúde aí. Você imagina, Senhor, eu entrei em um emprego, estou tão feliz. Minha carreira vai ser longa lá nesse emprego? Aí Deus fala, não, semana que vem, seu patrono vai te mandar embora. Deus não fala quando a gente não tem estrutura para ouvir. Então tem certas coisas que não adianta que Deus não vai falar. Eu lembro quando meu pai faleceu em novembro de 99. Em janeiro ou fevereiro de 99, Deus usou uma profetisa e disse para mim assim, eis que o Senhor vai recolher o seu pai. Meu Deus, vai recolher meu pai? E aí meu pai teve câncer e foi embora. Porque quando é Deus fala, acontece. Mas aí eu já me preparei, orei. Chorei, claro, muito. Mas eu não fiquei desesperado nem nada, porque eu tinha suporte psicológico e espiritual para ouvir aquela revelação. Então a gente tem que ter suporte para ouvir a revelação. Senão Deus não mostra. Não adianta perguntar algo que você não tem suporte. Primeiro você tenha suporte para depois Deus revelar. Terceira explicação. Porque Deus quer nos fazer surpresa. É verdade. Tem hora que a gente quer que Deus mostre tudo antes. Aí a vida acaba perdendo a graça. Você imagina, Deus fala, amanhã de manhã você vai receber um carro. Semana que vem as pessoas vão te elogiar. A vida fica totalmente sem graça. A vida é gostosa porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então deixa Deus trabalhar. Ah, Deus quer fazer surpresa para você. Eu profetizo que tem surpresa de Deus para a sua vida. Deus está preparando o melhor, mas nem tudo Ele revela. Ele gosta de fazer, nem sempre de falar. Você imagina, você tem uma mulher, uma esposa, ou você tem um marido, e aí você chega e fala com ela assim, com a sua mulher. Amor, amanhã de manhã eu vou te dar um anel de brilhante. Ah, meu Deus, não fala nada não. Chega na hora e apresenta um anel de brilhante para ela. Você vai ver como os olhos dela vão brilhar. Todo mundo sabe disso, que de surpresa é muito mais gostoso, não é verdade? Então Deus tem hora que não fala nada não. Ele vai lá e faz surpresa para nós. Quarta explicação. Para testar a nossa confiança e fidelidade nele. Você lembra do episódio de Jó? Jó sofrendo, clamando a Deus com muitas enfermidades. Tinha perdido seus filhos, seus dez filhos. E tinha perdido o apoio da mulher. E o que Deus fala? Nada. Deus fica quase 40 capítulos do livro sem falar coisa nenhuma com Jó. Porque Deus não é obrigado a falar nada com ninguém. Então ele fica quieto testando a fidelidade de Jó. Deus olhou para Jó e disse, vamos ver se ele vai murmurar. Vamos ver se ele vai reclamar. Vamos ver se ele vai praguejar ou vai dar glórias ao meu nome. E Jó, graças a Deus, passou na prova de Deus e Deus o recompensou. E nós somos recompensados também assim se a gente passar no teste. Você pensa que a gente sendo pastor, Deus mostra tudo pra gente? Não mostra. Tem coisa que Deus fica em silêncio também. Aí eu já sei que Deus está me testando. Pra ver se eu vou ter um coração grato naquela aprovação. Então, igual Daniel na cova. Ficou quietinho ali. Deus não falou com ele. Meu filho, fique tranquilo. Amanhã de manhã eu te tiro dessa cova. Deus não falou nada. Ele usou a fé dele e falou assim, se Deus quiser me levar, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu vou aqui glorificar a Deus nessa cova. É assim que você passa no teste. Dando glória a Deus. Estando grato ao Senhor sempre. E aí Deus vai passar a falar com você. Deu pra entender? Existem outras explicações do porquê Deus fica em silêncio. Essas outras explicações eu coloco no meu curso de oração. Curso de oração no meu site de cursos. www.institutobiblicoivaniveira.com Ali você pode adquirir esse curso pra você. São quatro horas de duração. Dezoito aulas. Ali você vai aprender muita coisa. Como fazer campanha de oração. Qual oração mais poderosa. Se é a oração pensada. Se é a oração falada. Você vai aprender por que Deus não ouve algumas orações. Como receber milagres através da oração. Muito importante ali. Entra aí no nosso site e adquira o nosso curso. E se você está no YouTube não esqueça de curtir o nosso vídeo. E se inscrever em nosso canal. Em breve mais um vídeo se Deus quiser. Deus abençoe. Até a próxima.